Não, eu nunca tive medo ou receio de entrar na área de tecnologia, sempre fui muito, acho que por ter nascido numa geração onde a tecnologia estava muito presente, entrei no mercado de cabeça, não era o que eu queria, sempre quis arquitetura ou design, então quando eu ingressei na área, me assustou o número de homens que tinha na minha sala, por exemplo, da faculdade e até hoje, então os meus estágios sempre teve muito homem, então no começo na verdade foi um pouco difícil ter que lidar com um ambiente que só tinha homem, mas no decorrer do processo eu vi que eu era tão capaz quanto e que isso me motivou bastante e hoje em dia eu vejo que eu tenho, nós mulheres, temos a capacidade de dominar o mercado e igualar entre homens e mulheres e que nada difere a gente deles. Feliz dia das mulheres!